Na bola, tocou, na frente, chegou o Diego Souza, tabelou com o Alisson, dentro da grande área, vai sobrar por ali pra Diego, vai fazer... GOOOOOOOL do Grêmio, Diego Souza, o experiente Diego Souza, já jogou por todo o futebol brasileiro, Lei do Expo, Diego Souza, no futebol brasileiro, vai valer demais, já começa agora contra o Fluminense, Diego Souza, quase caindo, praticamente no chão, tocou, no canto esquerdo do goleiro Muriel, aos 44 minutos desse primeiro tempo, o primeiro gol do Grêmio no brasileiro é do centroavante, é do Diego Souza, Jaisão Lisboa! A fase de Diego Souza é extraordinária, e ele começa o brasileirão, marcando, botando o Grêmio na frente, no placar, a defesa do Fluminense bateu cabeça, muita dificuldade pra fazer o corte, e o ataque do Grêmio, pelo contrário, foi pressionando, foi amassando o sistema defensivo do Fluminense, e o Diego Souza, infiltrado no meio de todo mundo, ele consegue, com um bico da chuteira, um desvio, que pega de surpresa o Muriel, que caído, não consegue desvio, essa bola rasteira, morre no canto esquerdo do goleiro do Fluminense, bola no fundo da rede, o placar é do Grêmio, Diego Souza, no finalzinho do primeiro tempo, Grêmio 1, Fluminense, 0 Oliveira! O Fluminense começou o jogo melhor, assustando o Grêmio, e o Grêmio, aos poucos, foi se encontrando, aos poucos, foi entrando no jogo, foi melhorando, equilibrou posse de bola, o que faltava fazer, e eu dizia anteriormente, fez agora, é acionar o pivô, se a coisa não flui em termos de troca de passe, tabelamento, usa o pivô, porque o Diego Souza faz isso muito bem, ele usou, o Alisson apareceu bem, o Isaac foi meio uma assistência, meio um desvio, mas teve participação, e o Diego Souza jogando como um centroavante, né? A espera da bola, finalizando e mandando a bola rasteira, fraquinha, mas no único lugar onde ela poderia passar, entre o Muriel e a trave. Isso é um centroavante, centroavante é importante no futebol. Grêmio, 1 a 0, Aurico. Diego Souza, artilheiro do Grêmio na temporada, marcou o seu nono gol no ano, primeiro no Campeonato Brasileiro de 2020. Foi o quarto gol dele em cinco partidas, desde a retomada do futebol. Este é o futebol, Guaíba, já vamos para...